Fala galera, da Iorim Pimenta trazendo mais um vídeo pra vocês do nosso Passat, nossa joia rara, o Iraquiano. Pessoal, como vocês podem ver aqui, já estiquei o carpete dele pra gente tentar recuperar a cor dele. Vamos começar os trabalhos por isso, que a gente vai começar aí a montagem. O que acontece? Não vende desse aqui novo, né? Porque é raro, é diferenciado, então não achei pra comprar novo, então vou ter que recuperar isso aqui. Então bora ver que a gente vai fazer a solução que vamos fazer pra isso. Bora! Tchau! 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 Parece beterraba, né? Parece! Tentando com beterraba aí, dai! É pessoal, então esse aqui foi o resultado da pintura do carpete. Eu usei aqui tinta pra tecido e diluí com água, só que o vermelho mais próximo eu não encontrei. Encontrei um bem mais claro e aí eu fui misturando com preto pra chegar num tom meio que parecido. E ficou assim, não deu pra cobrir todas as manchas pretas, porque manchas escuras só cobram com tinta mais escura ainda, que não é o caso do vermelho. Mas já ficou um resultado bem legal, já deu um tchan, já realçou. E a gente vai montar ali agora, junto com o banco, vocês vão ver o tanto que vai ficar bonito, pessoal. Mas antes de montar, já peço se inscreva, se não arruma 200k, deixe seu like e bora ao trabalho! Transcrição e Legendas por Quintena Coisa 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 O que é que me dices com a ideia? Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí